A gente está aqui na Samambáia, escola classe 419, um dia de cuidado com os professores, depois que a programação com os alunos aqui terminar. Machaiada, certo? E essa marra aí de ácono? Que é a sala onde a gente vai atender os professores, as meninas já estão prontas. Oi! Olha! Deus é bom! Olha, dá vontade de deitar só com cheirinho, hein? Toda estrutura que os meninos montaram aqui, o nosso Ministério de Homens, envolvido com os problemas que ontem a gente gerava na sociedade. Por que eu gosto de trazer os meninos? Para que eles vejam o dano da ausência masculina nas esferas sociais. Eles vêm como os diáconos mesmo para servir mulheres, crianças, no caso hoje, as professoras aqui. Mostrar que homens redimidos redimem e não são mais criadores de problemas. Não são mais veneno, não são antídoto. Obrigado!